O que vimos pra hoje é a saudade Mas pode nós vai procurar Um detesto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nas bocas juntas e o calor No nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão convidando pra ligar E não fizeram papo pra falar Uou, uou, uou Cê é que sabe, amor Se a gente fica junto, dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Uou, uou, uou Cê é que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Eu já sinto tão perto, tão perto do coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão convidando pra ligar E não fizeram papo pra ligar E não fizeram papo pra falar Uou, uou, uou Cê é que sabe, amor Se a gente fica junto, dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Uou, uou, uou Cê é que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração O que temos pra hoje é a saudade Nossa relação tem tudo pra dar certo